Bom dia pessoal, estamos aqui com o Aloysio, o mais conhecido como Fuscão Ele está ministrando aulas de trike para o comandante Jaxo E aí Fuscão, como é que está indo aí? E aí, tudo jóia? Bom, o Jaxo começou bem, melhor do que eu esperava Está dominando todos os comandos Já fizemos uma hora e cinquenta minutos de voo E agora estamos esperando o tempo de uma melhoradinha para começar de novo Bateu essa chuva aí, né rapaz? E aí deu uma esfriada grande também, né? Mas você acha que vai bem? Vai, e se não for esse fim de semana, nós temos essa semana aí para a gente trabalhar, voar Vai sair daqui voando, com certeza Legal, está aí o Jaxo, né? E aqui nós temos dois mexendo ali, ó O Fábio e o Tominho Não sei o que eles estão inventando ali, viu? Em cima de um negócio aqui, um catamarã, olha lá O Jaxo, deixa eu explicar, deixa eu explicar, Dinho Isso aqui é anfíbio, então tem água dentro do cilindro Delícia Hoje está meio complicado Olha como que está o vento Se esse vento não diminuir, fica complicado de dar aula É muito vento Assim como estava na previsão, eu acho que está até mais de quatorze nós, né? Então, o Tominho, o Tominho, o Tominho, o Tominho, o Tominho já está fazendo um teste Para o motor do mini-pente ali Aqui está tendo um brilho Estão brilhando O que não está dando bom Essa conversa entre o doutor e o aluno é muito importante para o aprendizado E o Souza fica só passeando aqui Só estudando, só estudando aqui Como é que está o vento hoje? O que você acha? Não, vai melhorar mais tarde Vai melhorar, né? A tendência amanhã, o tempo já melhora e mexe lá Então, a semana toda vai ficar bom, né? Vai, vai Está para voar a noite inteira Foi muito bom conhecer aqui vocês Muito legal Será muito bem-vindo aqui Estamos assistindo aqui O estatuto que estão fazendo aqui Para organizar e melhorar aqui, né, Souza? É, a gente está criando a associação de voo aqui em Bertioga Para fazer uma coisa bem dentro da lei Dentro do bem, tudo certinho Pois é, mas é importante que tenha Para poder ter limites e segurança, né? Exatamente Fazer tudo direitinho O pessoal voa aqui tudo documentado Tudo com a confederação em dia Para não ter problema Muito legal Parabéns Sou o presidente da associação aqui de voo aqui de Bertioga Aqui no hangar, ó Quem tem traque aqui Nós temos acesso às câmeras ali, ó Tem duas câmeras Uma aqui E uma lá no fundo Você, todo mundo que é daqui do voo Tem acesso para ver como é que está o tempo Acompanha aqui em tempo real O que está acontecendo aqui E aqui, ó Tem esses controles Estão aqui Esses controles Quem está angarado aqui Todo mundo que é angarado Ganha um E ele consegue acender a luz Do hangar em qualquer parte do mundo, ó Vou mostrar aqui, ó Pelo celular, lá Acendeu o hangar Então Ele acende as luzes De onde tiver ele consegue verificar também Se está tudo ok Se está tudo bem E em qualquer lugar do mundo, ó Vou desligar a luz, ó Desliguei Muito legal Bacana, né? E aí? Acho que vamos almoçar, né? É, eu estou achando bom a gente almoçar Está diminuindo Mas melhor a gente almoçar Depois do almoço A gente vê o que faz, né?